Música Superior Tribunal de Justiça imposta novos ministros e nova ministra Os desembargadores Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela e a advogada Daniela Teixeira tomaram posse como ministros do Superior Tribunal de Justiça A nomeação dos novos integrantes da corte foi publicada no Diário Oficial da União no dia 10 de novembro A cerimônia de posse foi conduzida pela presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal ministra Maria Tereza de Assis Moura Participaram da mesa de abertura o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira a procuradora-geral da República, Eliseta de Paiva Ramos e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti Compareceram ministros do STJ aposentados e em atividade e demais autoridades dos três poderes Os mais novos empossados prestaram um compromisso regimental e assinaram o termo de posse Ao final da solenidade, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura deu as boas-vindas aos novos ministros Ministro Teodoro, ministro Afrânio e ministra Daniela, se me permitem chamá-los pelo nome ao tempo em que em nome do Supremo Tribunal de Justiça agradeço o comprometimento de cada um com a integridade judicial e a preservação dos princípios democráticos que fortalecem a confiança da sociedade no sistema judiciário brasileiro eu faço votos de que tenham êxito na nova jornada que agora iniciam sejam muito bem-vindos ao Tribunal da Cidadania Obrigado